Vamos colocar 9.600 rublos aqui pra ele. 9.600 rublos. Usando o cupom SONHO9600 vai pra 13.440. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Ele ganhou o sorteio ontem. Ele mandou 100 bits, que dá mais ou menos 7 reais, né? Ganhou o sorteio. Então, pra ele aqui, se a gente chegar e abrir duas caixas covert e já tirar alguma skin legal, pra ele já tá lucro. Vamos ver o que vem aqui nas covert. Ah, legal. Uma blo... Oh, essa daqui é cara. Uh! Hi-hi! Chama aí, ó. Já ganhamos aqui pra ele uma Blood in the Water e uma Empator. É, essa daqui é cara, pô. Olha o Proveble 969. Hoje tá pagando. Já vamos pegar aqui pra ele a Empator e a Blood in the Water. Então, já pegamos aqui pra ele mais da metade do que a gente depositou apenas com o bônus. Porque a gente depositou 9.600 rublos. Ainda tem 10 mil. Isso aqui foi só o bônus e ele já tá saindo legal. Vamos lá, agora a gente vai em busca de uma luvinha pra ele. Deixa eu ver o inventário dele de primeira na real. Inventário. Ó, ele já tem uma luva aqui, uma manguezal. E pelo visto ele ganhou no CS igual net. Aqui, ó. Então não precisamos ir atrás da luva. Então vamos atrás de uma faquinha pra ele. Tentar pegar essa Boreal Forest aqui pra ele. 120 rublos. Agora a gente coloca aqui 100. 0.75. Vamos esquipar 4 Reds. 1, 2, 3, 4. Chegou a SSG dele já. Ele já até aceitou lá. Essa SSG é carinha, viu? Eu acho que ela é 200 e poucos reais, viu? Ó, 250 reais uma dessa. Minimal era ainda. 31, 43, 1, 88, 87. Putz, se a gente tivesse dado o tiro de primeiro, eu tinha pego. Vamos lá, mais 4 Reds. 1. 24, 36, 19, 77. 2, 3. Paga! É isso, mano! É isso, é isso! Olha lá! Mano, profitamos demais. Depositamos aqui pra ele 9.600 rublos, que dá mais ou menos 100 dólares. Pegamos uma faca, uma SSG caríssima e uma Empator. E ainda tem 8.800 rublos. É praticamente 100 rublos, 1 dólar, né? Praticamente. A gente deu um tiro de 100 rublos. É, praticamente 100 rublos, 1 dólar. Então a gente fez 1 dólar virar 90. Já tá lá, já tá na conta. Já até aceitou a faquinha. Vamos que vamos, clã. Então agora tem 88 ainda. Deixa eu ver o Proveble. Uh, olha esse Proveble 9986. Eu acho que eu só vou querer aumentar esse profit dele mesmo. Ó. Deixa eu tentar fazer uma parada. Ó, não veio nenhuma da PP Bison. É agora. Vamos abrir 5 caixas covert. Já era. Uh! Eita, porra! Aqui acabou, mané. Olha esse lucro que a gente fez na conta dele. Pode comemorar, meu lindo, que aqui tu forrou o universo. Mano, o Proveble dessa cara, deixa eu ver quanto foi. 9, 9, 7. Tá lá, velho. Forrou, forrou. Daqui a pouco a gente vai lá ver quanto que deu de lucro no final das contas. Mas dando uma olhada por cima aqui, ó. 43 com mais 90. Vamos colocar aqui, ó. 100, 140, 150, 160, 170, 180. Mano, quase 300 dólares. Quase 300 dólares. Puta que pariu. Tem que tomar luva pra ele? Ele já tem luva. Ele já tem luva. Essa luva que ele tinha ganho no SES Cigonete mesmo. Mano, a gente depositou 100 dólares pra ele, guys. 100. 100 dólares. Ó, ele já tá até aceitando as trades aqui. Ele tá rápido no gatilho. Aí, ele já tinha aceitado essa daqui. É o Civicão Turbo. Mano, a M4, 43. A USP, 57. A MEC, 58. A FACA, 461. A SCOUT, 245. Ainda falta chegar. A M4 Ampeter, a M4 Buskill, a P2000, a AK. Nossa. Nossa. Aqui, acabou. E CCS Cigonete? Isso é cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Olha o preço dessa AK, irmão. 500 reais. 500 reais a AK. A M4 voltou. Mano, aqui, pelo profit que a gente tá. Dá pra arriscar uma Alp pra ele? Que só falta Alp, velho. Dá pra arriscar numa Alp, velho? Tipo, a gente já tá num lucro legal. A gente já pegou uma M4 bonita pra ele. Eu acho que dá pra gente arriscar pra uma Alpezinha, velho. Vamos abrir as caixas grátis primeiro? É, vamos abrir as caixas grátis primeiro. Nossa, aqui é a conta do grito, tá? É a conta do grito. Vamos ver se a gente não ganha uma Alpezinha aqui, assim, ó. Nesse pique, assim, ó. 500. Uma Alpe mortes. Nessa pegada, assim, ó. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Coisa linda. Vamos pegar ela mesmo. Pronto. E aí a gente garante essa outra M4 pra ele também. Já era. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Chegou tudo. Chegou tudo já. Vamos fazer a somatória de quanto que a gente saiu na conta dele, então. R$245,00, R$58,00, R$57,00, R$43,00, R$39,00, R$496,00, R$64,00, R$17,00. R$1.000, velho. Faltou a faca? Nossa, R$1.480,00. Irmão, a gente depositou R$100,00 na conta dele e tiramos R$304,00, R$305,00. Forte demais. R$204,00 de lucro. Pra ele, 100% lucro, né? Tá aqui, ó. R$9.600,00. Cupom sonho. Virou R$13.400,00. Pegamos tudo isso. Caralho, parabéns, meu lindo. E agora tá completo o inventário dele, né? Ele já tinha a luva. Ó, ele já tinha a manguezal. Agora, a gente ganhou pra ele a faca, a scout, a MAC-10, a USP, a M4, a P2000, a AK, outra M4 e uma Alp. Inclusive, essa AK aqui, que é uma das mais bonitas que tem, né, velho? Uma das mais bonitas que tem. Então, meus lindos, csgo.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Ah, que profite maravilhoso. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.